Fisioterapeuta, essa é a sua chance de se tornar especialista do sono em 2025. A Sam Osdrake vai te presentear com uma bolsa de 50% de desconto no curso de extensão em fisioterapia aplicada aos distúrbios do sono. O primeiro curso de capacitação de fisioterapeutas do Brasil. Para concorrer, preencha o formulário e marque um amigo fisioterapeuta nos comentários da publicação no Insta. Aproveite, as inscrições vão até o dia 29 de agosto e as aulas já iniciam na sequência. A formação é de um ano e com ela você estará qualificado para a prova de especialização. Os ganhadores serão selecionados entre as melhores respostas para a pergunta Por que você quer se especializar na área do sono e por que você deve ganhar essa bolsa? Participe agora mesmo! Boa sorte e uma ótima jornada para você, futuro fisioterapeuta do sono! Eu Me 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 Por